Meu sapato Eu fiz promessa pra São Luís Durão Meu sapato já furou Meu sapato já furou Minha roupa já rasgou Eu não tenho onde morar Onde morar Meu dinheiro acabou Eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Quem me vê assim Deve até pensar que eu cheguei ao fim Mas quando a minha vida melhorar Eu vou zombar de quem sorriu de mim Meu sapato já furou Meu sapato já furou Minha roupa já rasgou Eu não tenho onde morar Onde morar Meu dinheiro acabou Eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Que eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Meu sapato já furou Meu sapato já furou Meu sapato já furou Minha roupa já rasgou Minha roupa já rasgou Eu não tenho onde morar Onde morar Meu dinheiro acabou Eu não tenho onde morar Eu não tenho onde morar Eu não tenho onde morar Como é que eu vou ficar Que eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Quem me vê assim Quem me vê assim Deve até pensar que eu cheguei ao fim Mas quando a minha vida melhorar Eu vou zombar de quem sorriu de mim Meu sapato já furou Meu sapato já furou Minha roupa já rasgou Eu não tenho onde morar Onde morar Meu dinheiro acabou Eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Q. A que eu vou ficar Eu vou ficar Como é que você tem N'indigo E eu vou ficar Eu fiz rato